Não percebeu, ele procura no comando da ofensiva a careca Alfredo Gilmar, bola de goleiro para goleiro Escurinho Deu certo, lance para Escurinho Homem estirou, capitão, Renato pela meia direita Ivo atrás de Renato, capitão, limpou bem, partiu careca pelo comando, capitão derrubado Saiu outro cartão para o quarto zagueiro Alfredo do Palmeiras Perfeito, visou o jogador, a bola estava meio metro na frente, perfeito Nova chance para o Guarani Futebol Clube de Campinas Barreira cobre o canto esquerdo de Gilmar Mauro toma outra vez, grande distância em Campinas 27 minutos, vai Mauro Grande tiro do Mauro Forte, cruzado, levando muito perigo para Gilmar Uma pedrada, uma sorrente Mas o que você vê aí é que o Palmeiras pretende perder o título com honra, com dignidade lutando até o fim Essa que é a verdade, é o time que está lutando Pode não ter muita arrumação tática, mas tem coragem Quer talvez até arrancar um empatezinho aqui Rosemiro Miranda Percebeu que estava difícil, tocou pela linha das sociais Arreveço lateral para a equipe do Palmeiras Vai para a bola Rosemiro Silvio Miranda não deixou cruzar Arreveço para Silvio Rosemiro Bateu mal Esporte a saúde Rede Globo de televisão Ajeitando a bola Neneca para a cobrança do tiro de meta Zagueiro central, Gomes Vinte e oito minutos e trinta segundos Segundo tempo em Campinas Um a zero, Guarani O desvio foi do jogador Ivo E a posta de bola para a equipe do Guarani Valdir, o Palmeiras teria alguns defeitos Ou realmente o Guarani está jogando um bom futebol? É uma partida nervosa, né? É uma partida que o Palmeiras precisa de três gols E vai ser difícil Agora, cada minuto que passa, é muito mais difícil Porque tem no outro lado o Guarani Uma equipe que chegou à final e não foi por acaso Por grandes merecimentos Pedrinho entre dois jogadores do Guarani Melhor para Mauro Neneca Lançamento com as mãos de Neneca para Zé Carlos De primeira, boa bola, visou o capitão Está aí, Renato Lançamento para a Careca Deu vantagem Além de vantagem, José Roberto Raid E a bola do Palmeiras Toda vez que o Careca vai para a bola Desce o pânico em Jair Gonçalves Alfredo, Ivo O pessoal todo ali do miolo O arreba suladão para o Guarani Miranda Outra falta, não Ele marcou a falta agora do jogador do Guarani, capitão Lançou Gilmar Bom domínio de Mauro Boa volta sobre Ney Prende a bola, Mauro Zé Carlos Entregou mal para a Manguinha 30 minutos e 30 segundos 1 a 0, Guarani Lançamento para Jair Gonçalves Ney Subindo o zagueiro Gomes Escurinho Jair Gonçalves Jair Gonçalves Ninguém do Palmeiras chegou Goleiro Neneca Em todo o estádio do Guarani E as bandeiras Verde e branca Agitadas Muita gente assistindo o jogo de pé Assistindo Alfredo Vai lá Bozó, Alfredo melhor Recuperação da equipe do Guarani Renato Careca Brasé Carlos Fica no terreno Alfredo E o Palmeiras toca a bola Tenta partir para o campo de ataque Toninho Vanusa Ainda Vanusa Renato Lá vai a equipe do Guarani Renato Foi derrubado Não tem nem o que discutir Esporte e a saúde Rede Globo de Televisão Esporte e a saúde Esporte e a saúde Rede Globo de Televisão Todo o estádio, todo o torcedor cantando Está em um tiro de longe Grande tiro de Mauro, melhor o Gilmar Cá se tornou redundância, grande defesa do Gilmar A elasticidade do goleiro Gilmar é impressionante E foi com muita certeza na bola Mais um escanteio para a equipe do Guarani Com o abraço de Bozó Lá vai o Gilmar Tentando de fora, aí na manguinha insistindo E agora o jogo perigoso Agora o jogo perigoso, bem apanhado por José Roberto Raiz 33 minutos Rosemiro Que vontade do Rosemiro Miranda Melhor Miranda para a equipe do Guarani Bozó Tentou Miranda Careca ali pela meia esquerda também Jair Gonçalves Prendeu Alfredo Andei O técnico do Guarani pedindo para o Careca marcar Tentativa do Palmeiras Falta feia Jogada mais dura sobre o lateral esquerdo Pedrinho Mas como batalha o lateral esquerdo Pedrinho Joga na lateral, na meia direita O time inteiro do Palmeiras batalha Você ainda pouco ouviu a descrição do Rosemiro na meia esquerda Agora o Pedrinho na meia direita Está lutando, mas o time do Guarani é melhor Está melhor E teve as melhores oportunidades nesse segundo tempo O braço de falta para a equipe do Palmeiras Toninho Vanusa na bola A barreira Para variar Cobrindo o canto esquerdo Se não foi de Jorge Mendonça Neneca tentando evitar Não conseguiu Ele mandou voltar a falta Porque a barreira se mexeu Vai começar tudo de novo Desiste, pô O braço de falta para a equipe do Palmeiras Nada daquilo valeu Isso na minha vida Botou os dez passos Acontece que a barreira realmente não obedeceu A posição Saiu Neneca orientou de novo E até o Jorge Mendonça vai bater Não, deixou para o Vanusa Bateu bem Neneca Ney Ney E onde é Neneca onde está O goleiro do Guarani ficou lá na meia esquerda Careca Alfredo cometeu a falta Matou o ataque do Guarani É muito bom Agora Ô Abraçam